Olá meu amado, minha amada, hoje é dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, hoje nós começamos um tempo litúrgico diferente na igreja, é o tempo da quaresma, com a celebração das cinzas que são impostas sobre nós, nos dizendo, tu és pó e ao pó voltarás, é para que não tenhamos orgulho, para que não sejamos soberbos, arrogantes, mas que reconheçamos o quanto somos pecadores e o quanto necessitamos de Deus, somos pó, diante de Deus o que somos nós, miseráveis pecadores, então que esta quarta-feira de cinzas seja para nós este encontro conosco mesmo, com as nossas misérias, o mundo não quer que você veja as suas misérias, ele quer que você seja linda, maquiada, maravilhosa, esplendorosa, as suas fotos no Instagram, no Facebook, todas sempre muito sorridentes, muito lindas e o carnaval mesmo nos mostra isso, coloca uma máscara, essa máscara vai esconder a sua feiura, os seus pecados, as suas misérias, mostra para o mundo essa máscara, o tempo da quaresma nos fala, tira a sua máscara, olha para o espelho, para você mesmo, volte-se para dentro de si mesmo e veja o quão miserável você é e o quanto você depende de Deus. A partir de hoje nós teremos aqui no nosso canal, o nosso retiro quaresmal, o nosso mini retiro quaresmal, são vídeos que vão nos ajudar a nos aprofundarmos na dinâmica da quaresma, acompanhe conosco estes vídeos e compartilhe. Iniciemos a partilha do Evangelho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 6, os versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós então estamos aqui, neste Evangelho, diante das três práticas que a Igreja nos pede durante a quaresma. Essas práticas a gente deve fazer durante todo o ano, mas na quaresma a Igreja pede que nós intensifiquemos a esmola, o jejum e a oração. Então, não é que nos outros dias do ano a gente não faz jejum. Podemos fazer sim. E o jejum nos ajuda muito a alcançar graças com a oração. A oração também é para ser feita o ano todo, mas neste período mais intensamente. E a esmola também. Sempre devemos ter caridade para com o próximo. Mas neste período da quaresma, que possamos oferecer um pouco mais. Sempre dá para oferecer um pouco mais. Então, Jesus fala para a gente, não é para a gente fazer isso para se aparecer. Não é para a gente fazer jejum e ficar lá com molheira e sofrendo com cara de sofrimento e falando, nossa, estou na quaresma, estou fazendo jejum. Não é para os outros que você faz jejum. É para Deus. Os outros nem precisam saber que você está jejuando. Na oração é a mesma coisa. Não é para você ir lá bater no peito, ó Senhor, piedade, para se mostrar para os outros. Mas é para você rezar dentro do teu quarto. E aqui não é só o quarto da tua casa, mas é o quarto aqui dentro do teu coração. E dentro do nosso quarto íntimo, do nosso jardim secreto que fica aqui dentro, Deus conhece. Ele vê. E quem tem que ver é ele. É com ele que a gente tem que conversar na oração. E não mostrando para os outros. A mesma coisa da esmola, da caridade. A gente não deve ficar fazendo isso para mostrar para os outros como eu sou boa. Olha, vou dar 40 cestas básicas para aqui, para a igreja, para ajudar aqui os pobres. Mas olha, coloca uma faixa aí dizendo que fui eu que doei. Porque todo mundo vai saber que a Patrícia doou 40 cestas básicas. Como a Patrícia é uma pessoa boa, né? Não é por aí. A gente não faz para aparecer. Quem tem que saber a caridade que cada um de nós faz é Deus. Ele vê o que está escondido. Ele que tem que saber. A gente tem que ficar em silêncio. Ir lá e fazer. Deus sabe. Ele vê o teu coração. Nós encerramos com o Pai nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.